E dizer pra vocês que fiquem despreocupados, isso não é um momento político, que eu sei que vão dizer. Isso é um momento de conquista de vocês, de administração do prefeito Zé Carlos. E o pensamento desse coordenador é valorizar e dar honra para quem tem honra. E quem vem sofrendo há 10 anos, precisa ter honra. Prefeito Zé Carlos, fui questionado quando assumi a Comutran, se eu trataria da questão de mototaxista, por que entrariam de um ano político? E eu disse que sim, porque a gente tem que pensar na próxima geração e não em reeleição. Reeleição vem de acordo com os frutos que são produzidos. Então, que fique certo, isso não é um momento político. Mas quero deixar claro pra vocês que apesar de não ser um momento político, Estou sendo ameaçado de ser processado por conta de pronunciar numa emissora de que a vereadora na área do ar havia votado contra o projeto de redução de taxa dos mototaxistas. E realmente ela não votou contra. Mas no meu entender, fez pior. Fez pior. Ela se absteve de votar. E tá aqui a ata pra quem quiser ver. E eu recorri ao dicionário, pra não falar besteira, Pra ver realmente, no fundo, no teor da palavra, o que é a besteira. E ela simplesmente se negou de dar um voto a favor dessa categoria no momento que vocês mais precisavam. Então, ela não pode se intitular verdadeiramente como defensora de uma categoria como a de vocês. Porque votou contra quando vocês precisaram. Virou as costas quando vocês precisaram. Esse é o recado que eu tenho pra vereadora na área. Mas agradecer também o poder legislativo. Agradecer. Porque todos os projetos que foram mandados pra lá, de interesse da população, Principalmente a base aliada, tem olhado com carinho e tem votado a favor. Porque entende que governabilidade, pra que a sociedade ganhe, se faça com parceria. Legislativo e executivo. De forma que o nosso compromisso com vocês ainda não terminou. Pelo contrário. Nós vamos partir a partir de segunda-feira pra fiscalizar, tirar de circulação Aqueles que não estão com poderes, aqueles que não estão devidamente regularizados ou seja, Aqueles que não são de fato de direito mototaxista.